Já de volta com o nosso Manhã da Piedade, agora é hora do nosso momento reflexivo. Pois é, é hora da nossa reflexão com o arcebispo metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo. E em seguida também paramos a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Congrega-nos aqui ao redor da Mãe Maria a graça de nosso Deus. A ela nos abramos, sobretudo por esta escuta amorosa da Palavra de Deus, que aqui vamos proclamar tarefa missionária indispensável, diária de todos nós. Sem a Palavra de Deus nós caminhamos no escuro, porque ela é a luz para nossos pés, a lâmpada luzente para os nossos caminhos. É preciosa e necessária, para nos preparar aqui na proclamação da Palavra, a indicação que hoje nos vem do tratado contra as heresias de Santo Irineu. Santo Irineu diz assim, Se vos ocorrer perguntar que novidade trouxe o Senhor com a sua vinda, ficais sabendo que tudo o que foi anunciado tornou-se inteiramente novo com a vinda de Cristo. E até isso foi pronunciado que Ele faria coisas novas, para renovar e vivificar a cada um de nós. Por conseguinte, todos os profetas anunciaram estas mesmas coisas, mas em nenhum personagem do Antigo Testamento elas se cumpriram. Se houvessem se realizado em algum dos antigos, não teriam sido profetizadas para os últimos tempos. Em nenhum dos patriarcas, dos profetas ou antigos reis, se constata ter sido realizado algum desses anúncios no seu sentido próprio e específico. Todos profetizaram os sofrimentos de Cristo, mas estiveram longe de sofrer exatamente o que predisseram. Em nenhum outro se cumpriu a predição da paixão do Senhor. Portanto, os profetas referiram-se ao Senhor, para o qual convergiram todos os acontecimentos preditos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus, Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Amado e amada de Deus, somos desafiados a compreender a novidade do amor de Deus, que se manifesta em Cristo. Esta é a nossa tarefa espiritual, para nos sustentar humanamente, nos qualificar, não nos deixando perder o rumo, e fazendo-nos permanecer fortalecidos no caminho, na direção certa. Por isso, essa passagem do Evangelho nos ilustra o quanto todos nós somos profundamente desafiados a buscar esse novo. E não há conservação, simplesmente aquilo que é porque sempre foi. Mas há uma novidade de Deus no respeito àquilo que é intocável. Uma novidade de Deus para nos fazer capazes de dar a resposta que somos chamados a dar. Ali estavam os discípulos de João Batista, que jejuavam. Também jejuavam os discípulos dos fariseus. E aí vieram dizer a Jesus, Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? A resposta é sábia, poética até, interpelante. Ora, ele raciocina, chamando-os à clareza daquilo que era preciso compreender. Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Ora, é dia de festa, o noivo está presente, não há razão para jejum. Para dizer exatamente, é preciso compreender a hora certa de cada coisa e o sentido exato de cada momento. Vai chegar, no entanto, diz ele, o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então vai ter jejum. O jejum só tem sentido na preparação para a vinda dele, para colocar o coração em sintonia profunda com o coração dele. Com a sua presença, não há sentido de jejuar. E ele termina com um título muito interessante ao dizer, Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Para dizer que é preciso criar aqui dentro um lugar novo para receber a novidade de Deus. Importa a nós todos como filhos e filhas de Deus, termino aqui a preciosa indicação dada na carta aos Efésios por Santo Inácio de Antioquia. Esforçai-vos por reunir mais frequentemente para dar graças a Deus e louvá-lo. Aí vem o novo. Pois quando vos congregais com maior frequência, as forças de Satanás são abaladas e pela concórdia de vossa fé é vencida a morte que ele traz consigo. Esta é a novidade de Deus, a nossa força no Seu amor. Unamos-nos e abertos a esta graça supliquemos, pois, a benção de caminharmos no amor de Deus, unidos ao caminho, no caminho da amada Mãe Maria. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Gostaram da mensagem de hoje? Pois é, vamos tentar colocá-la em prática, então, no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Todos os dias nós temos a oportunidade de refletirmos sobre a Palavra de Deus e mudarmos as nossas atitudes, pensarmos sobre os nossos valores também e buscarmos sermos sempre pessoas melhores. E o nosso programa desta segunda-feira vai ficando por aqui, viu? Mas você pode e deve acompanhar tudo sobre o Manhã da Piedade nas nossas redes sociais. O Instagram está aqui na telinha, é arroba manhã da piedade. Tem também o Instagram da TV Horizonte, que é arroba TV Horizonte oficial. Então, te convido a interagir conosco, curtir as nossas publicações lá no feed, marcar os seus amigos, os seus familiares, interagir cada vez mais, então, aí por meio das nossas redes sociais. Ah, e tem também o nosso canal no YouTube, viu? Youtube.com.br Manhã da Piedade. Lá você vai receber todas as atualizações do programa e vai ficar por dentro dos conteúdos novos. Gente, esses conteúdos são adicionados diariamente. Todos os dias tem conteúdo novo para você lá no nosso canal. Além do canal, tem o Facebook da TV Horizonte, facebook.com.br TV Horizonte Oficial. Tem o site da TV Horizonte também. O site está aqui na telinha, tvhorizonte.com.br barra Manhã da Piedade. Não se esqueçam de colocar a barra aí para conferir todas as informações sobre o nosso programa Manhã da Piedade. E nós estaremos de volta amanhã, terça-feira, com o programa repleto de atrações para você aqui na tela da TV Horizonte, viu? Na sequência, eu deixo vocês com as imagens do canteiro de obras da nossa Catedral Cristo Rei. E reforço aquele convite que eu faço aqui todas as manhãs para você também colaborar, para você também contribuir com essa bonita história de fé, com essa bonita história de amor que é a nossa Catedral Cristo Rei. Para você colaborar, então, com a edificação da Catedral, basta você ligar, o telefone está aqui para você, 3269-3100, o código diário é o 31. Vou repetir, hein? 3269-3100 é o telefone. Fiquem todos com Deus, uma excelente segunda-feira, até amanhã. Tchau, tchau! 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 Tchau!